Marquinho Número 1, ali atrás é o Número 2, só temos que arranjar agora a maneira de descer isto. Boas pessoal e bem vindos a mais um vídeo. Por quem é novo no canal o meu nome é Helder e hoje vamos pegar os barcos abandonados de Setúbal, por isso, fiquem por aí. E olha lá, este está para cima o meu estado, eles estão aqui só os dois encalhados porque não queria ter que estar a subir por aqui, não há outra maneira de subir. Ok, confesso, isto foi um desafio, são tipo aí uns 2 metros, não é lá muito fácil não. Fogo que isto tinha mesmo um motor enorme. Sexta tritura gigante pá. Já ali um bocado de água nos cilindros. E aí o casco, o casco já foi há muito tempo, parte do teto também. Não sei se não o percebeu, mas isto está-me a fazer um bocado de impressão de andar aqui, porque isto está tudo torto. Mas está tipo mesmo torto, em vez de estar assim direito, está tipo assim, está bem inclinado. Está tipo torto, pisa. Está assim, está relaxando. Se inscreva. Estou bem grande cá em cima. Vem aqui, estou no lugar do capitão, sou ele capitale. Este é hidráulico, devia sair aqui nesta zona para empurrar os controles e as estretas. Estava na bué. Espero que me consigam estar a ouvir aqui. Mas basicamente isto era assim. Estes barcos faziam o transporte de passageiros e mercadoria. Se eu não me engano, era de Setúbal para qualquer lado. Calculo que fosse para Troia. Aquele ali é decididamente para levar carros e passageiros. E eu acho que o outro que ali está, que eles são três, também deve ser a mesma situação. Este é mesmo que está em pior estado. Este era apenas de passageiros. É sim parecido com os cacelheiros, mas faz um certo sentido. Também aqui na zona em que eles estão e tudo. Ali aí, a uns 500 metros, é o terminal. Podiam nos ter tipo, posto mais longe. Totalmente eu daqui consigo ver o terminal. Mas enfim. Este já não vai ao lado nenhum. Está tipo, apodrecido. Talvez há, já. Aqueles dois. Vamos lá dar uma vista de olhos. Assim que conseguirmos sair daqui. E aqui, esta cena toda grafitada que estão aqui a ver. Isto era sem dúvida um portão. Para fazer acesso. E há um em cada lado. A grande vista de olhos. Ok, dizem que aqui fossem lugares sentados. Só se sentassem por aqui. Estou a ver se encontrava os acessos à parte de baixo, parte dos motores, não? Seria interessante se ver como é que está neste e comparar-nos. Tem que ser alguns, não é? Veja o senhor que arranja a maneira de ir lá abaixo. Gostava a ver se encontrava maneira de ir até a parte de baixo dos motores. Vou gostar de a gente ter uma espécie de comparação deste barco que esteve aqui. É um pouco mais recente. Isto é melhor estar preparado com aquele que nós acabámos de ver. Eles têm que assistir em algum lado. Isto tem que assistir aqui algumas escadas para acesso. Ok, acho que seria isto. Agora vou meter isto. Ok pessoal, a única coisa que a gente consegue ver é a parte ali do motor e esta percepção que isto foi cortado está em banda quadrada. Eu vou passar por ali e vou me arranhar todo e não quero isso. E também tenho aqui uma lanterna aqui para as coisas que vocês não conseguem ver. Vão ter que se contentar aqui com as fotos. Vão ter que ir atrás. Oитén. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto